Oi! Vamos fazer a brinjela do IJ hoje aqui pra vocês. Beijo, meus amores. Oi, amores! Esse vídeo aqui é especial para o dia dos namorados. É o seguinte, como estamos de quarentena, vai ser difícil a gente produzir presente, resolver essas coisas. Então, que tal a gente fazer um jantar? Aí você pode fazer pro seu namorado ou pra sua namorada. Não é uma receita fit, não é uma receita fat, tá? Dá pra todo mundo. Ah, outra coisa, você pensar, ah, Mari, dia dos namorados, vou pedir comida. Gente, mas é diferente. Você fazer, tem toda a experiência de você produzir, é outra coisa. Vou cortar tudo, fazer, deixar bonitinho, que nem a Ana Maria Braga faz, e aí a gente volta. Só de cachorro! Então tá, vamos lá? Eu esqueci de falar o nome do prato, do que a gente vai fazer. A gente vai fazer hoje, para o jantar de dia dos namorados, berinjela recheada. É isso. Agora eu vou picar. Lava outra, lava uma. Eu acho que berinjela grande e grossa, né? Qual o tamanho? 22? 22. Você sabe que é mais amor. Tu já viu assim? Tu já viu, né? É grande mesmo, né? Você tá bafo. Bafo é todo mundo. Agora o quê? Picar a berinjela. Sim. Agora é o momento de picar. Não, picar? Você é louco? Cortar... Recheada. Você falou refogada. É, é recheada. Dá uma amassadinha nela, uma soltada. Para que tem que amassar assim? Para dar uma soltada na carnezinha de berinjela. Aí, ó, você vai abrir... Ela no meio. Tá vendo? Uhum. É isso. É isso e tá pronta a receita. Tem alguém que já se interessou... Eita! ...pela receita aqui. Próximo. Ah, sabe qual o pior? Tipo assim, o Jota vai provar onde a berinjela. Eu não vou poder fazer essa receita no dia que eu morar. Eu tenho que fazer outra. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho um motivo importante que vocês vão fazer. Agora é o seguinte. Berinjelas cortadas. Eu vou deixar ela na água, fervendo. Para ela dar uma cozinhada com sal. Enquanto isso, eu vou cortar o recheio. Ela é concentrada tão bonitinha para cozinhar. E eu só concentrar. Agora eu vou picar tudo. Depois vai provar, né? Porque você tá animada para gravar esse vídeo. Quando eu falei, ah, vamos fazer uma receita para o nosso namorado. Nossa, uma animação muito aqui. Toda animação para gravar. Um só para comer a berinjela dos outros. E escuta, pode ser pimentão vermelho, pode ser amarelo. Pode ser pimentão, aí fica a seu critério. Pode ser pimentão vermelho. Seu clitóris. A sua vitória. Ah, outra coisa. A gente vai fazer dois tipos de berinjela. Uma vegetariana, tá? Para os casais vegetarianos. E a outra com carne, tá bom? Eu vou querer um pouquinho de cada. Vegetariana e a carne. Que equilíbrio, né? Que equilíbrio é tudo. Como diz minha amiga Mari Gonçalves. Mari Gonçalves. Parece que tem alguém animado com a receita ali. Eu fico com uma cara estranha quando eu tô concentrada, né? Eu acho uma gracinha. Que gracinha! Como ela é acessível! Não, não sei não. Jonas, o Ale tá me olhando estranho. O Ale tá me olhando estranho. Eu falei que ela fica linda concentrada, você não acha? Fica linda. Hum, sem sentido também. Esse daqui eu vou ficar mais, porque vai usar para as duas opções. Para a carne e para a vegetariana. Gente, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui agora, importante falar? Você pode rechear com o que você quiser. É muito prático, entendeu? Eu vou rechear essa com carne, cebola, tomate, pimentão e especiarias. É legal falar especiarias, né? Iguarias também. Iguarias. Mas você pode temperar com o que você quiser, entendeu? Aqui eu coloquei carne moída. Mas peraí, a de carne moída não vai queijo? A de carne moída, primeiramente no recheio, só vai isso aqui. Tomate, pimentão e queijo. Ó, tá vendo? Isso me atrapalhando. E cebola. Depois, lá no... É outra fase. Aqui nem que não vai queijo. Aí você vai temperar a carninha, ó. Joga um pouquinho de sal a gosto. Não vou jogar muito, Alexandre. Eu acho que é muito mais legal você fazer, não é? Tipo assim, de dia de namorado, você produzir a comida. Tem um afeto, né? Tem um amor. É, porque, tipo assim, você pode até produzir e fazer com a pessoa. Sei lá, arruma a mesa. Aí já pode tomar a banha, arrumar e, tipo, colar o berenjado no fogo. Abre uma bebidinha. Abre uma bebidinha, um vinho pra acompanhar. Tequila! Um drink, um vinho. Tô dando os meus bons drinks. Dá pra fazer vários drinks, sabe, com gin? Aqui é uma garrafa de gin. Eu vou jogar um pouquinho. Também a gosto, tá, gente? Eu vou jogar manjericão, que eu acho que, tipo, dá muito sabor. Noz moscada também. Tudo pouquinho. Outra coisa que foi a gostosinha aqui, pimenta com milho. Um pouquinho de pimenta eu vou jogar. Eu amo tempero, ó. Tem vários. BOTOM PERO! BOTOM PERO! Curry, lemon pepper. Esse daqui vou colocar pás e caroce também. Uma coisa que eu uso muito aqui em casa são esses pepês. Essas especiarias. Joguei muito. A mãe não tem problema. Vai ficar bom de qualquer forma, porque... Porque não tem problema. Pepeiro não tem problema. Tudo pouquinho. Pronto. Preferei esse daqui. Vou jogar só um pouquinho de pimenta com milho agora. Mas tem que colocar rápido isso aí, né? Eu falo na mão dele. Pronto. Preferei esse daqui. Vou jogar só um pouquinho de pimenta com milho agora. Vai ter que colocar rápido isso aí, né? Eu falo na mão dele. Enquanto isso, a berinjela tá... A berinjela já tá no fogo já. Como eu falei pra vocês. Só com sal pra cozinhar. Pimenta com milho, deixa eu ver se tem. Pimenta do reino. Pimenta do reino pode ser bom. Aí, se você não gosta de pimenta do reino, você coloca outra coisa. Se você não gosta de pápica, coloca outra coisa. Aqui é mais a seu gosto, sabe? Aqui em casa, todo mundo come tudo. O Alei come tudo. O Jota come tudo. Eu como tudo. O negócio é comer... Berinjela recheada. A gente não tem... Hum, hum. Tipo assim. Graças a Deus. Não tem prioridade aqui, nada, não. Como é que é o negócio da pimenta? Você não tem cominho, põe... Se não tem cominho, você pode colocar a pimenta do reino. Você pode colocar o que você quiser. Fica a seu critério. A gente gosta de coentro. Ó, temperei. E eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui. Por enquanto isso, a berinjela de Jônia já tá... Hum. Tem uma manjuba aqui, Jesus! Azeite, cal, tomate, pimentão, cebola, angelicão, noz moscada. Batata frita, refrigerante, quesu, mostarda. E páprica doce. Também pimenta... O que é isso? Qual que é a pimenta? É com o Z. Do reino. Do reino. É isso. O recheio da berinjela 1 tá aqui. E vamos fazer o recheio da berinjela 2. Vamos? Intervalinho comercial. Ó, cortei a abobrinha. Tá tendo obra aqui, viu? Vizinho! Cortei a abobrinha porque eu acho que fica mais gostosa. Dá um tchan na vegetariana, tá bom? Tomate, cebola. Eu já desliguei a berinjela que tava dando uma cozinhada ali no fogo. 10 minutinhos, ela já dá... Que é pra dar uma amolecidinha, sabe? Pronto. Aqui. Ah, e o que é que vem nessa? O que é que você acha que vem aqui nessa? Fala pra gente. Calzone, assim, essas coisas. O pão de batata e outras coisas. Bom, abobrinha, tomate, cebola. Acho que vai queijo. E requeijão. Fica a critério também de quem vai estar fazendo. Eu vou colocar queijo, tá bom? E requeijão. Vai ser tipo 4 queijos. 4 queijos não tem 4 queijos. Dois queijos. Se jogar um parmesão, já fica 3 queijos. Você tá querendo eu já falar o que é que vai acontecer na minha próxima metade. Aqui, queijo. Sempre as mãos bem lavadas, né, gente? Eu não preciso falar isso. E requeijão. Requeijão eu vou passar na própria berinjela, tá? Temos aqui os dois prontinhos. E vamos fazer a montagem. Vamos levar um salozinho aqui nesse que eu acho importante, né? Não vou jogar muito, Alexandre. Vamos lá. Cortou? Gente, outra coisa. Se lembra que eu tirei a parte de dentro da berinjela? Tá aqui, ó. A gente vai usar isso pra entrada. A gente vai fazer um creminho. E você vai poder colocar na mesa pra comer com pão ou com paladinha, sabe? Amassar bem. Pouquinha coisa. Sal, alho e limão. Suco de limão. Sal. Isso é alho? É. Alho. Sal. Aqui é sal, viu, gente? Sal. Aqui não é alho, não. Aí eu vou amassar bem até ele. E o limão ainda vai vir aqui, viu, gente? Até porque já faz um treino nos braços. Ó, o limão eu espremei um e coloquei um pouquinho de água. Vem aqui, quer participar? Nem me arrumei. Ah, e dá um oi pro pessoal, coisa minha. Oi. Oi, amor. O que que tá rolando aí? Amor, é o seguinte. Tô ensinando hoje um prato pra namorada fazer pro namorado. Não, não é fazer pro namorado, né? Enfim, pra o seu parceiro. Pra fazer o jeito do namorado. Cisco, não. Começou. E aí o prato escolhido foi berinjela recheada. Aquela? Aquela. Berinjela do Jota. Tá no forno e eu tô aproveitando... Não, aí é outra coisa. Já tá no forno e aqui eu tô aproveitando a... Dentro dela. Vou aproveitar pra fazer uma entradinha. Olha o que mais é bom. Vai na pezinha. Isso, você aproveita. Nada se desperdiça, nada. Nada. Você vai provar, viu, amor? Deixa o cheiro. De quê? De fome. Ah! Ah, é isso que me encantou, né? Ele sabia? Esse lado engraçado. Sempre com piadas. Muito legal, né? Boa cozinhança aí, amor. Boa cozinhança. Tia, a movida daqui a pouco tá pronta. O acompanhamento, eu coloco pra uma saladinha, tá? Repolho, alface e cenoura. O creminho já tá na geladeira também. Ficou uma delícia. Aí vou ter tudo pra como entrada. Agora é só esperar. Ah, será que vai ficar bom? Vai ficar tudo. Vai ficar tuuuuudo. Pra mim. Vou retirar agora, gente. Deu tempo. Ai, que quente. O que foi? Nossa! E aí? Jota. Meu Deus. Oh my gosh. Olha isso. Tem vegetariana e tem com carne também. Meu. Tá muito cheiroso. Cheiro de pizza, né? Cheirinho de pizza. Nossa. Tô morrendo aqui. Só pro namorado, né? Pro melhor amigo também. Uma tensa entre os brothers. Se eu não comer essa berinjela. Para de babar aí, olha. A berinjela do jogo você não vai comer, não. Um, dois, três e... Meu Deus, olha isso aqui, velho. Amor, vamos abrir no restaurante, unidas. Tá lento demais. Ai, meu lindo. Obrigada pelo isso. Esse daqui é de carne. Um, dois, três e... Nossa, como é que o cara está tolento? Tá muito. Põe aqui, Jota. Pra ver. Sempre com piadas muito legais. A de carne e a de legumes. Aí eu falei pra ele, pode colocar arroz, farofa, ruscuz. A gente vai fazer com a saladinha. O acompanhamento que quiser. Não, eu só queria que o pessoal conseguisse sentir esse cheiro. Tá muito cheiroso, é sério, gente. Depois o gosto. Olha. É só fazer, você mostrou, né, como é que faz? Aham, facinho. E vai surpreender, né? Vai, vai. Eu tô surpreso. Vou levar pra mim, vai lá, vai lá. Eu vou levar pra mim pra vocês provarem. Quer provar mesmo? Uhum. Tem que pensar. Agora, eu ia colocar só meu amor pra provar, mas ele não tá aguentando. Eu não aguentei. Ele tá o tempo inteiro pedindo. Nossa, tô achando. Um de cada vez, calma, gente. Espera ali. E aí? Tá gostoso? Muito, vida. Jura? Muito. Muito, é isso. Ele provou de carne. Te sujei até. Tá bom? Fala sério. Tá muito. Muito, muito, muito. Isso aqui passa por uma pizza assim, ó. E o seu tá bom? Muito bom. Aê! Eu vou levar esse aí também. É isso, gente. Vamos comer agora. O meu tá aqui também. Façam e me contem como é que foi. Se vocês gostaram. Beijo! Não é por nada, não. Vocês não tão entendendo. Assim, ficou fantástico. É sério. Ficou muito, muito bom. Solta o cachorro! E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti